Vira a pessoa! Essa menina solta, quando eu não via, mal sabia que eu era a casa dela, acercava e escolhia a minha vida, essa menina solta, essa menina solta, essa menina solta. Essa menina solta, essa menina solta, essa menina solta, essa menina solta, essa menina solta. Tá com a linda, tá bem quente, ela deu a fila, formando o dia pra festa que ela nem ria, desculpando o meu pedido e ele não desistia. Caraca, meu irmão! Apenando nos momentos que tiveram dia, a solução da situação que ele se media, pois eu se entendei do game que ela fazia. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia outra chama de sereia, essa menina solta, essa menina solta. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela, acercava e escolhia quem ela queria, essa menina solta. Vai ter que superar, essa menina solta, essa menina solta. Vai ter que superar, vai ter que superar, essa menina solta. Enquanto ele era difícil desapração, por ele era difícil desapraisonar. Vai ter que superar, vai ter que superar, vai ter que superar, vai ter que superar. Quero ter que superar, essa menina solta, essa menina solta. Quero ter que superar, o Sayija, na solta